Fala galera, beleza? Mais um videozinho aí do canal do Alemão Hoje aqui na Force One Fazia tempo que a gente não jogava aqui Câmera Scopecam já tá pronta Dessa vez eu lembrei de carregar Não esquece aí de curtir a página da Scopecam ScopecamBR Não esquece também de curtir a página do canal do Alemão Firmesa galera Defcon hoje em peso Tem acho que 10 caras da Defcon hoje Tamo jogando com eles E vamos pro jogo Um preto levanta a capa e o pino A, B e C Levantando todos a gente marca 5 minutos Zerou os 5 minutos vocês ganham junto Beleza? Quem for levar a maleta Se tomar tiro na maleta morre Beleza? Morreu deixa a maleta no chão que o próximo pega e continua Beleza? Vocês vão armar essa maleta aqui pessoal Na parte de cima do mezanino Todo mundo sabe onde é? Sim Quando sai na base de lá Entrando no galpão é aquela primeira estrutura de madeira Com um monte de pneu em volta Beleza? Quem de vocês vai levar? Vocês tem 30 segundos pra arrumar a tática de vocês com a maleta Só tem uma pistola Eu levo Eu não conheço Mais fácil é entrar por aqui Pelo meio? É, mais fácil é ir pelo meio Vai limpando A gente vai até o fundo Atravessa o CQB Depois vai direto Pelas paredes, né? Fazendo contorno nas paredes Mas um grupo por fora É difícil, tem que dividir Faz 3 squad É A maleta da propina Tá ficando aí Bora Valeu Tá todo mundo pronto aí Bora Missão da maleta galera Tem que levar essa maleta até o mezanino E armar ela 5 minutos lá Bora É isso galera Missão de plantar a bomba Rumando aqui com a maleta E a gente tem que levar essa maleta até o local definido Que é lá do outro lado do campo Pra armar ela Já veio bolinha aqui Passou a bola de aí Passou a bola de aí Passou a bola de aí Eu não vejo ninguém aqui, mano Tá vindo a bolinha aqui Cuidado que tá vindo a bolinha aí Tá com medo? Tô com medo, tô com medo Me ajuda, me ajuda Dá pra avançar um aqui Tem um cara na janela Eu vi alguém ali Samamba, 12 horas aqui Samamba, 12 horas aqui Tem um pilar de metal ali, amarelo Tinha alguém se mexendo do outro lado do muro azul Eu só não consigo enxergar direito Atrás do muro azul Aonde? Que janela? Que janela? Quando você não conhece o campo é horrível Você fica perdidaço Cadê a maleta? Tá aí ainda Tá lá já Caralho Eu tô muito descoberto aqui Mineiro Tem alguém aqui nessa reta? Você consegue ver? Pra eu atravessar? Dá pra atravessar? Tem contato aí? Dá pra passar aqui Mas ele tá lá uma torre Maleta, vem comigo Olha lá Eu vi Uia, velho Olha, ele tá passando muito Não, vai que dá Eu acho que eu já acertei Aí, ó Ele tá muito ok O amigo, qual a situação aí? Ia, tá passando muito Não dá pra pôr a cabeça aqui não Ele tá muito buqueado ali Cadê? Ele tem a vantagem de se esconder atrás do vidro ali Ele olha pelo vidro Na hora que bota a cara Ele sai Que susto, velho O manjeiro entrou aqui Vem, avançou? Maleta Ô, carregador da maleta Tenta passar pro caminhão ali, ó Tem cara na janela lá da torre, hein? Tem que ser pisado Mas geralmente dia Tá vendo o meu barrigo aqui Não dando cara não Aqui no CQB, da direita Tá enxergarada CQB, da direita Segura aí Tem saída aqui? Acho que não Hã? Acho que não Tem saída? Tem saída? 3,19 3,19 Foi o bloco! Foi o bloco! Os caras tiram óculos no meio do jogo, né? Sem noção Avança pro palito aqui, ó Ô, Léo! Eu não sei se fui eu que matei o Léo agora ou não Atira o amigo só os dois aqui? Não Não? O Léo apareceu mirando pra cá, mano Atira aí, véi Aí daqui a pouco ele saiu morto Não sei se fui eu Vem maleta, véi maleta, véi maleta, véi maleta, véi maleta, só cuidado ali, ó Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Cuidado que ela vai lá no fundo, ó Aonde? Achei Tem gente aí, não tem? Tem Será que a coisa que você ganha não tava ali? Calma que ele vai botar a cara de novo Ele tá muito perto aqui Deixa ele levantar de novo Vai, 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 vai Não, vai Calma Onde ele foi? Então ele tá sozinho Lá no fundo tem mais um Cadê? 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 Lá no fundo lá Basta ir desc часто ele, hein, mano Cadê bom, vai desc react? Cara caiu minha faixa Onde que a mala foi? A maleta tá aqui, só que a gente tá trabalhando Tem saída lá? Ah não, a maleta tá lá já A maleta tá lá Mineiro, Mineiro, qual que é a situação aí? Vai, vamos avançar se não a gente vai perder, vamos aí Boa Calma, veio o tiro de lá Eu vou correr ali, naquele ali Eu vou avançar aqui na frente, mano Vamos correr reto naquele tiro, vai lá, vai dar de esquerda, vai dar de esquerda Gente, gente, você tá ronando A maleta tá de lá, a maleta tá de lá Vai, avança pra mim e chega aí Achei, 12, 12 Lá em cima tem, na torre, mano Aonde, aonde tá? Eu vou da frente, 12 horas aqui em volta Quer ficar na pisada aqui, ô, torre? Quer avançar? O que é 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 Caralho, está todo mundo morrendo ali Quem está vivo ainda? Estou sozinho aqui Cadê a maleta? Cadê a maleta? Cadê a maleta? Onde ele está? Hein? Os dois que foram pra lá morreram Os dois que foram pra lá morreram Pra lá tá vazio? Cadê a maleta? A maleta Tem que avançar, mano O maleta Cobre ali Que eu vou passar aqui pro outro lado O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que eu não consigo chegar lá mano? Consegue fazer supressão lá para eu chegar lá? Ele tá lá na janela Vamos lá galera Missão ao contrário agora Agora nosso objetivo é desarmar a bomba A gente não sabe onde o time vermelho vai armar Contato, contato Lá no todo azul Peguei, peguei, peguei Dentro do galpão aqui ó, primeiro galpão tem Aqui tem Aqui tem Só as 12 horas, presta atenção tá? Então, aí mesmo Poxa, caralho Acertei Onde você tá? Onde você tá? Você tá pegando isso ou não? Carregando 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 Tem cara ali, na reta tem Então, mas tem um cimento Dá pra segurar Se for por dentro, chegar na primeira porta aqui Não dá acesso aqui? Não tem uma porta aqui nessa parede? Sim, tem uma saída desse lugar Vou tentar Susto, velho Na porta aí, como é que tá? Aqui não dá pra passar, aqui não dá pra sair Então, provavelmente a missão deles é aqui Tá vendo todo mundo pra cá? Ali tá travado na rua Tem cara no final ali Na reta Tem cara a 12 horas aqui E no corredor aqui Nesse galpão de metal aqui Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Ele vai virar em mim Caralho, mano Achei, achei, achei Ainda tem dois ali, mano Peguei, peguei Não, peguei Tá atrás daquele Atrás do último cimento branco ali Pelula Hедь Tieto Juntos Agora Vamos lá Agora F Advisory Oh menino Tem finca aparte a sensitive coltiva Descate Tieto Conta Então YOUTU Mas rescente da onde eu tô não tenho vista O último que eu vi apareceu ali na lateral do cimento cinza Então sumiu, ele não apareceu mais Eles estão trocando lá com o fundo Então, se você gê no meu play do vídeo, você está trocando lá? Eu não sei, você tem que entrar aqui Não vai me levar a retorno do lado, não vai me levar. Não envia uma vez por aí? Negativo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.